Só eu sei Quantas lutas tive que passar Pra chegar aqui E quantas lágrimas já derramei Em noites sem dormir Só eu sei Só eu sei Quantas palavras que já escutei Pra me desanimar E quantas vezes que nem tive forças Pra continuar E quantas vezes cheguei a pensar Que já estava acabado Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis É impossível de se realizar Se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Não, não, não Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você E se você Crer neste Deus Que em tudo pode te ajudar Os teus sonhos Os teus sonhos Vão se realizar Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis É impossível de se realizar E se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Não, não Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você Crer neste Deus Que em tudo pode te ajudar Os teus sonhos Vão se realizar Os teus sonhos Vão se realizar